Colocada no vinho Eu vou-te tirar o vinho Taca-la dentro o manel Eu vou-te tirar o vinho Eu vou-te tirar o vinho Quero ouvir as cavalitas Daquilo a vindo ao carpim E não percas a razão Amanhã eu vou-te tirar o vinho E não percas a razão Não percas a razão Não sabes que sou casal O meu amigo leitão Dormimos na mesma cama Dormimos, sim, eu dormimos Dormimos na mesma cama Dormimos na mesma cama Quem está com uma galerinha Dormimos eixas de viagem Na costa Isto é na brincadeira Eres tu o que não queiras Isto é na brincadeira Isto é na brincadeira Eu vou-te tirar o vinho E me enamorou a caldeira Eres tu o que não queira Por onde é que tens atado, há tempos que não te vejo Há tempos que não te vejo, e eu vou-me demorciar Ai do meu amigo Cristo O Porto perdeu a guerra, e o Porto perdeu a guerra É uma guerra bem corrida Uma guerra bem corrida Mas olha de quem tem medo, é do doado sem vida Estou a pegar caldo só, ninguém quer me levará a que ir Estou a pegar caldo só Sou a minha cançó, mas vou-me de braço dado O seu arco de carona, o seu arco de carona Eu pego um misto de ouro, parece saboroso Desfaz, faço a pena as merdas de uma espuma Dentro da máquina se flotar, se lhe falta de alenjo Agora vou-me de braço para a nossa lua de merda Ainda, oi-te, 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 oi-te Eu me canto ali, não vou só para nós E vou-me a porta de sapato, eu me vou-te mexer já E vou-me a porta de sapato Vou dar corda ao sapato Batei-me a tapa de papas O mais velho sido armado Diz-me a culpa é numa louça Quando eu era no plano louco Diz-me a culpa é numa louça Diz-me a culpa é numa louça Um abraço para o amigo Ferreira E um abraço para o amigo Sousa Já caso com a boca cheia Sem perdida quero dar Já caso com a boca cheia Já caso com a boca cheia Com a conta do leitão Que está encantando caldeira Oê! Oê! Oê lá! Oê lá! Oê lá! Oê lá! Oê lá! Obrigado.